A equipe do Jacuípe News está aqui na BA 120, mais precisamente no quilômetro 413, entre Riachão do Jacuípe e Conceição do Coité. Esse é o trecho mais crítico que liga o povoado de Chapada. Essa obra que foi inaugurada em 2017 e três anos depois, infelizmente, a situação que está aí. Os veículos precisam desviar da pista, dos buracos e já fazendo aqui uma pista lateral, onde supostamente seria o acostamento. Os carros passando aqui agora e a situação aí, os motoristas fazendo um gesto das péssimas condições que se encontram aí a rodovia. Esse caminhão aí também desviando, saindo da pista praticamente, pela péssima qualidade que se encontra aqui a rodovia. 9 milhões e 37 mil foram gastos aqui em 2017. A CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, a obra foi realizada pela empresa Algúrio e, infelizmente, três anos após, esse trecho está praticamente destruído. São buracos, são crateras, na verdade, fica realmente complicado o trânsito de veículos, a maioria também pesados, muitos veículos de carga que passam aqui nessa rodovia. Chamar a atenção do governador do Estado, o senhor Rui Costa, a CEINFRA, o Marcos Cavalcante, que é o secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia, e a empresa Algúrio, que, segundo informações do próprio governador, são cinco anos a garantia dessa... Com três meses que a obra já apresentava vários problemas, nesse trecho de 28 quilômetros entre Riachão do Jacuípe e a cidade de Conceição do Coité. E agora, cadê os pais da criança dessa obra que não vem cobrar? Cadê os deputados da região que não cobram a melhoria? Isso é apenas um trecho. Nós temos aí muito mais áreas aí da BA-120 que estão nessa situação crítica. Eu estou aqui no quilômetro 413 entre Riachão do Jacuípe e Chapada, o povoado de Chapada aqui de Riachão. Compartilhe esse vídeo e, juntos, vamos cobrar aí das autoridades uma melhoria nessa BA-120.